Irmãos na fé, que Deus abençoe a todos, eu trouxe aqui dois vídeos, dois vídeos impressionantes que nós precisamos analisar, é muito sério, o primeiro vídeo que vamos analisar é ato que está acontecendo no Brasil, e há novos capítulos acima disso, me acompanham com muita atenção, o segundo vídeo é a morte de um pastor com uma irmã da igreja no momento do batismo, parece um espírito maligno, lhes levou em um lugar que não parecia que algo assim poderia acontecer, você vai ver que realmente o satanás, ele está procurando envergonhar o povo de Deus, me acompanha, principalmente o segundo vídeo é muito forte, Eu peço que não saia desse vídeo, também não esqueças de deixar like como tens feito todos os dias, obrigado a quem tem feito isso, deixa like, inscreva-se no canal caso não for inscrito, ativa o sininho de notificações para poder receber os nossos próximos vídeos, esse canal vai te ajudar em caminhar com o Senhor Jesus Cristo, Também eu quero assinalar aos irmãos que hoje não haverá live, porque fui convidado para pregar em uma igreja, mas amanhã teremos a nossa live no nome de Jesus Cristo, Bom, meus amados em Cristo, o que é que está acontecendo no Brasil? Eu vi o batismo de uma pessoa que se chama Tami, comecei a ver outros vídeos, descobri, escolheu ser diferente do que Deus colocou para que essa pessoa seja e casou-se com alguém do mesmo sexo e mudou o seu rosto e tudo, parece já como homem, tá? É o que eu entendi, quando eu fui verificar sobre essa pessoa na internet, mas o mais grave em tudo isso, não essa pessoa sendo batizada, será que aceitou Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, decidiu deixar todo o mal? Ou está fazendo isso como uma festa de aniversário, mais uma coisa na vida, mais uma conquista, será que se arrependeu daquilo que não se aceita no reino de Deus? Eu como defensor do reino de Deus, eu sei que a Bíblia nos ensina que o batismo é a morte e a ressurreição, será que ela morreu? Elas morreram e acabaram de ressuscitar, se arrependeram do passado? Eu vou deixar que assistam o vídeo, vejam o tipo de batismo, tá? O tipo de batismo... Diante das testemunhas físicas e espirituais aqui presentes, você renuncia a Satanás em todas as suas obras, você reconhece a Jesus como o seu único Senhor e o suficiente Salvador, você reconhece que a Bíblia é oferecida por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e são públicas de fé, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música Será que esse batismo aí que vocês acabaram de ver é o batismo da Bíblia? A Bíblia nos ensina no Mateus capítulo 3 verso 13 Jesus Cristo foi batizado nas águas onde João Batista estava a batizar outras pessoas Ele batizou Jesus Cristo, era nas águas, não era numa piscina, não era numa banheira, não era num copo, copo d'água Hoje em dia há muitas igrejas batizando no copo, batizando na banheira, batizando e aceitar todo tipo de pessoas para servir Jesus aceita todo tipo de pessoas, mas quando chegam essas pessoas mudam Como é que você vai aceitar todo tipo de pessoas, chegaram e você batiza essas pessoas sem mudarem de lado E depois esse tipo de batismo que está acontecendo nesse momento em várias igrejas Mas se algum irmão, alguma irmã acha que isso é normal Deixa nos comentários dizendo que realmente pastor é normal Qualquer tipo de pessoa pode ser batizada E também é normal batizar num balde, num copo É normal, Jesus também foi batizado no copo Ou ele disse que poderíamos batizar dessa forma Mas a Bíblia nos ensina no livro do Efésio, no seu capítulo 4, verso 5 Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo Conforme a palavra de Deus O batismo do Cristo é o nosso modelo Agora vou vos deixar a ver esse vídeo aqui Que mostra aonde o pastor e uma irmã da igreja morrem É um jovem pastor de 23 anos, se não me engano Isso aconteceu nos camarões há uma semana atrás Ele foi batizar os irmãos da igreja Ele e uma irmã acabaram por morrer E olha o que acontece neste vídeo E... Lá que acontece no Deus O seteira Hopi O sr therefore que fascinou Porto AI Ah ok O srлюс do Cristo Но é obrigado Pois no totem A nós Estamos podem começar Vou levar para a palavra Háracias 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 E não há Háracias Háracias Amém. 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 Amém, amém, doutum prazer. Amém. não estou a julgar o morto, não estou a julgar o rapaz que morreu mas aí dá pra ver que houve realmente um espírito estranho, não parecia ter água profunda naquele lugar infelizmente o rio se tornou profundo depois dele acabar de batizar a irmã isso é inacreditável e ele perdeu a vida olha o que aconteceu e hoje estamos aqui a conversar passou em todas as televisões do país deles, que é os camarões é muito triste e por isso eu te peço, leva a sério a obra de Deus, filha de Deus se aproxima, porque quem se aproxima de Deus, Deus lhe cubra, qualquer coisas malignas que vem, não te encontra não te toca, mesmo que as heresias estão a vir, se você lê a palavra de Deus, Deus vai te proteger você não vai fazer parte a essas brincadeiras que estão acontecendo por aí que Deus abençoe a todos graça e paz meus amados que a glória de Deus cubra a vida de cada um e da família de cada um no nome de Jesus Cristo